Jonatas Kep, o número 1 de Recife Malícia no beat, papo do rei do Gerapipiu, tu tá ligado? Não sei pra que, Malícia, tá falando a porra do meu nome Toda vez, me separa do M, precisa não, caralho Mal elemento sem futuro, ratão perigoso Trajado de Lola, narrago e cheiroso Se envolve sem medo, se joga no golpe Vai ser macetado, ela ama o barulho Não perteve, me apaixonei na sua botada Na minha solta, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, já tô gamada Só sucadão rolando até de manugada Ai DJ, toca a percussão, homem Ela vem pra minha teta e quer o seu Só forte, tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só pufi, pufi, hum Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Manto do meu time, a cara do crime Difusil na mão, eu sou a guia, leão e time Não perteve, me apaixonei na sua botada Na minha solta, baby, é só macetada Alícia no beat Enquanto você confia, eu como sua tia Pacet, 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 pacetada Na minha solta, baby, é só macetada Mal, 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 elemento sem futuro Ratão perigoso Trajado de lala, narrago e cheiroso Se envolve sem medo, se joga no golpe Vai ser macetada, ela ama o barulho Tufi, tufi, pofi, 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 pofi Não perteve, me apaixonei na sua botada Na minha solta, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, já tô gamada Só sucadão rolando até de madrugada Ah, ah, ah Toca a percussão, homem Ela vem pra minha teta e quer morrer Só parte a tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só pufi, pufi, ah Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Manto do meu time, a cara do crime Difusil na mão, eu sou a guia, leão e time Não perteve, me apaixonei na sua botada Na minha solta, baby, é só macetada Alícia no beat Aprenda a respeitar o homem mau Passe, 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 cara Na minha solta, baby, é só macetada Jonatas Kep, o número 1 de Recife Ei, me se traia É o bravo de Recife Vem, carai Vem comigo, vem É o Elvis, minha vida Passa o plantão Hoje é festa com as cachorras Ela viaja de centavos Vida louca Vai roçar no meu fuzil Eita puta que pariu É que nós machuca e nossa troca esse carinho Calma, machuca, mas vem devagarinho É que lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca, ela tenta Apenas a dos que ira da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Eu vou machucar só um pouquinho Só pra tu lembrar de mim Deu quatro pano gostosinho Vou machucar só um pouquinho Só pra tu lembrar de mim Deu quatro pano gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho Vou machucar só um pouquinho Bastosinho Ou machucar só um pouquinho Bastosinho Bastosinho Bastos bebcam Bastos bebcam Bastos bebcam agreement Vai roçar no meu fuzil, eita puta que pariu É que nós machuca e nossa troca sem carinho Calma, machuca, mas vem devagarinho É que lança na boca da perna, deixa ela molhada Louca, ela senta, a perna sabe que é a da boca Que liga vida louca, ela quer gozar Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, tô cantando gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, tô cantando gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim N, 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 K, no V, T Jonatas Kep, o número 1 de Recife Vale a pena, Lembrani! E aí, Jay? Eu já disse a tu que não precisa, né? É a Teteia, a Fada Pink, tá? Vinícius Lima É o Vini Malvador É o Vini Malvador Eu vou mostrar tua habilidade rebolando na mala Amassa essa tua carne, tá rendado, tá na pista Primeiro mulher tu desce, depois você sobe, fica Dando soco na tua puta, eu te chamo de Fati Sua mão, E Daqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Seus peres dançando um pouquinho Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Que hermosas essas mulheres bailando esse madrini Para o baile, foca nela, morenita faz assim Sai me, sai me lá, fica que passas musicas Sai, me, sai, me, laika Que passa as musicas Sai, me, sai, me, sai, vai, 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 vai Mas me fica Ai, que negu é um velão do velho Vai, pode, 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 pode Deu, é lá, do novi Vai mostrar tua habilidade rebolando na bala Amassa essa tua carreta, renda para na pica Primeiro mulher tu desce, depois você sobe e tira Dando soco na tua bunda, eu te chamo de face Sua mão de Daqui não é macumba, não se assusta, só mexe o mungu Seus queres dançando um pouquinho Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Que hermosa essas mulheres bailando em cima de mim Para o baile foca nela morenita faz assim Sai me sai mila, que cara que passa as mucitas Sai me sai mila, que cara que passa as mucitas Sai me sai mila, sai mila, sai mila, sai mila lecture Musita Vai que nem que um apelão do Galilão Bota ban, bate, bate a perdeção Telaórr Expecto A mulher moderna não quer saber de intriga Não curte fofoca, não arruma briga Isso me estriga, isso me fascina Na hora H ainda traz sua mãe Então para de falar que ele é seu Marido de sorte não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga Talarica é o caralho, quem divide e multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica, e senta na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Talarica, tava sentando, tava sentando Tá sentando no macho da tua amiga Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Talarica é o caralho, quem divide e multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Porra CGT, com essa pica E agressividade E chame de MC, a mais original A mulher moderna não quer saber de intriga Não curte fofoca, não arruma briga Isso me estraga, isso me estraga, isso me fascina Isso me fascina, na hora H ainda traz sua amiga Então talarica, fala que ele é seu Marelo dos outros, não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga Talarica é o caralho, quem divide e multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica, e senta na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Talarica, tava sentando, tava sentando No macho da tua amiga, macho da tua amiga Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Talarica é o caralho, quem divide e multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica, e senta na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Porra ser o bebê, mas vou ter que provar essa pica Que agressividade Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Me chamo de MC, a mais original Jonatas Kep, o número 1 de Recife Música Será que você vai continuar Por aí eu me difamar Dessa vez não vai lutar Eu tô na dúvida se eu faço isso mesmo Meu coração tá vivendo um pesadelo Será que é isso que eu mereço mesmo? Será que é isso que eu mereço mesmo? Ah, que mágoa do meu quarto e do meu cobertor A cama tá do jeito que você deixou Não volto pra você, mas apareço qualquer dia pra fazer amor Que mágoa do meu quarto e do meu cobertor A cama tá do jeito que você deixou Não volto pra você, mas apareço qualquer dia pra fazer amor Eu tô na dúvida se eu faço isso mesmo Meu coração tá vivendo um pesadelo Será que é isso que eu mereço mesmo? Ah, que mágoa do meu quarto e do meu cobertor A cama tá do jeito que você deixou Não volto pra você, mas apareço qualquer dia pra fazer amor Ah, que mágoa do meu quarto e do meu cobertor A cama tá do jeito que você deixou Não volto pra você, mas apareço qualquer dia pra fazer amor Ah, que mágoa do meu quarto e do meu cobertor A cama tá do jeito que você deixou Não volto pra você, mas apareço qualquer dia pra fazer amor Jonatas Kep, o número um de Recife Sabe quem é? Larissa Real, manda a chama E aí, 7k, bota a mão na cara É o dedé, aquele speaker, a mais de mil, cara Real Nex, nem melhor, nem pior, o diferenço Pra botar a mão na cara tem que ser a mais de mil É a tropa do Coringa, a mais escama do Brasil O dono da Seway, espelho, espelho meu Me fala se em Recife tem um mais ratão que eu Me fala se em Recife tem um mais ratão que eu Pensa e caralho Vai botar foto da Seway que eu vou tirar Mostra a dedeira que a marca vai ficar Eu fico fraca com esse convite novo O que é boda é que ele mete bem gostoso É bola, é bola pra boa Volta, volta pra poder Vai mostrar pra trovar o que tu sabe fazer Vod, 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 vagabunda Traz a vagabunda, é catouca Tá na pode acabar o seu Vod, 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 vagabunda Traz a vagabunda, é catouca Tua tia que tocado da docua E aê Coticat, vem bater essa pordinha de prata na minha cara, cachorro Pra botar a mão na cara tem que ser a mais de mil É a tropa do Coringa mais escama do Brasil O dono da Seway, espelho, espelho meu Me fala se Recife tem um mais ratão que eu Vai botar foto da Seway que eu vou tirar Mostra a dedeira que a marca vai ficar Eu fico fraca Com esse convite novo O que é foda é que ele mete bem com a mão É bola, é bola, babua Volta, volta, vá pro Deus Vai mostrar pra trocar o que tu sabe fazer Vode, vode, vagabunda Traz a vagabunda, é a catouca da daoteca para o céu Eu fico fraca, eu fico fraca Traz a vagabunda, é a catouca da daoteca para o céu Com miserável tá botanô eu sentado Rebolando, com que ganho do gostam Filha da puta, eu tô quase bozada Pode, 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 vagabunda, toda a vagabunda É catucada, tua tia aqui só socada É catucada, catucada, só socada E aí, 7K, vem bater essa cordinha de prata na minha cara, cachorro Sabe quem é? Larissa Real É o Dedé É o Ney Jonatas Kep, o número 1 de Recife Aí, Jon, vamo dar uma dose de brega funk na veia deles É o Ney Nem melhor, nem pior O diferencial E é mais um atalho Ela faz o meu estilo, ele é muita apelação Eu peço por favor, acaba no mundo Tô muito curioso, bate logo o desespero Tá, vai, vou cumprir pelo short Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Vai mostrar o peitinho pra mim Ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim E é mais uma do John Jones Ela já tá louca Ela faz o meu estilo, ele é muita apelação Eu peço por favor, acaba no mundo Tô muito curioso, bate logo o desespero Tá, vai, vou cumprir pelo short Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Ela já tá louca Vai achar que é sentar em mim Sentar em mim E tirar sua roupa Vai matar um pedido pra mim Ela já tá louca Vai matar um pedido pra mim E é mais uma do John Jones Ela já tá louca Vai matar um pedido pra mim Jonatas Kep, o número 1 de Recife Na disciplina Mano, Zika É o Ale, a Marita, ela é Thumb MCB é original Primeiro e um único Ela tá envolvida na tropa da disciplina Na contenção uma Dá falta um Mano, Zika Sabe que ela vem atrás O malote te atrai Vai passar a noite comigo Tô em cima do meu caralho As piranha se amar Quer passar a noite comigo Ela quer o Telecom Zoradão, quer envolvido Ela quer o Mano, Zika Quer MC de batido Ela quer o PR Quer MC de batido Vai, 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 filha da puta Vai, vai, filha da puta Me bota, me soca, me soca Me bota, puxa meu cabelo e bati na minha bunda Já tá aqui com a Tó Mina e me soca, 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 me Wanda Puxar meu cabelo e batir na minha bunda Bibi é mais uma do John Jones Não, não tem jeito Ela tá envolvida na tropa da disciplina Na contenção rua Tá faltando uma música Sabe que ela vem atrás O malote te atrai Vai passar a noite comigo em cima do meu caralho Aspirando a se amar Quer passar a noite comigo Ela quer o Telecom Suratão bem envolvido Ela quer o Manuzica Quer MC de batido Ela quer o PR Quer MC de batido Vai, vai, filha da puta Vai, vai, filha da puta Me bota, me saca, me saca Me bota, puxa meu cabelo e batir na minha bunda Senta aqui, capula, trava Sarra, você tá no outro vão Banda, manda, macha e xiga Vai, 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 filha da puta Senta aqui, capula, trava Sarra, você tá no outro vão Não pode, me saca, 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 me Puxa meu cabelo e bate na minha bunda Jonatas Kep, o número 1 de Recife Foda com a bebê, fiquei alucinado Eu vou ligar o flash pra filmar esse carro Ela olhou pra trás, comigo não tem plano Vou puxando teu cabelo e o vídeo continuando Relaxa bebê que o maluco tá gravando Então vai gravando, vai me gravando pô Então vai gravando, vai me gravando Pra tu não esquecer tua melhor fana do mundo Pra tu não esquecer tua melhor fana do mundo Então vai gravando, vai me gravando pô Então vai gravando, vai me gravando pô Pra tu não esquecer tua melhor fana do mundo Só ligo o flash, pra tu mostrar tudo DJ Sam, só ligo o flash, pra tu mostrar tudo Tô sofando na minha xereca, pegando no meu peito Tô sofando na minha xereca, pegando no meu peito Eu voltei uma foda com a bebê, fiquei alucinado Eu vou ligar o flash pra filmar esse carro Ela olhou pra trás, comigo não tem pano Vou puxando teu cabelo e o vídeo continuando Relaxa bebê que o maluco tá gravando Então vai gravando, vai me gravando pô Então vai gravando, vai me gravando pô Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Então vai gravando, vai me gravando pô Então vai gravando, vai me gravando pô Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Tua melhor foda, 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 foda do ano Tua melhor foda, 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 foda do ano Só ligo o flash pra tu mostrar tudo de DJ também Só ligo o flash pra tu mostrar tudinho Socando na minha xereca, pegando no meu peixe Tô socando na minha xereca, pegando no meu peixe W-Beat que produziu Mais uma questão de seu Vai gravando Então vai gravando Jonatas Kep, o número 1 de Recife Vão ter que aguentar os meninos, hein? O cabuloso, é o mano truta Respeito preto, já disse na voz É o ali, a mãe de teletrans Só piquinho Cadê o jantinho? Tá, hoje todo mundo já cresce A concorrência vai ter que aguentar nós cinco, hein? Nem melhor, nem pior, o diferenciado Na treta dos envolvidos, tu quer correr perigo Sete xerequinha que viaja nos bandidos Conhece o meu jeito, estilo malvadão Quais a diferença tem com nós do que não? Vão socar nesse rabetão Pá, sete xerequinha foram passear Falou pra mamãe que já ia voltar Foi pra palhelinha, tradir putarinhas A bela onde só tinha bate do lar Vou te levar pra viela escura Onde parece meu mundo perdido Tua joelha sem medo pior E aí já se prepara pra mamãe repito Tem que devagar, bota na cabecinha Aproveitar que já tá molhadinha 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 Na treta dos envolvidos, tu quer correr perigo Sete xerequinha que viaja nos bandidos Conhece o meu jeito, estilo malvadão Quais a diferença tem com nós do que não? Vão socar nesse rabetão Pá, sete xerequinha foram passear Falou pra mamãe que já ia voltar Foi pra palhelinha, tradir putarinhas A bela onde só tinha bate do lar Vou te levar pra viela escura Onde parece meu mundo perdido Tua joelha sem medo pior E aí já se prepara pra mamãe repito Tem que devagar, bota na cabecinha Aproveitar que já tá molhadinha A piscela na chota de baixo pra cima Só numa sede, esse é o tema É clap no flap com map no flap com museteano Desfuzeteano, é clap no flap com man Tá chota e tô buzeteano de cima pra baixo Acelera e fode, ela todinha Tô quase gostando na adrenalina Sua joelhar, não joga fora Tudo na boquinha que a porra adora É clap no flap com man Tá chota e tô buzeteano de cima pra baixo Só um vídeo, uma gavota na cabecinha Aproveitar que já tá molhadinha Aproveitar que já tá molhadinha Aproveitar que já tá molhadinha É tô buzeteano de cima pra baixo Que é mais um ano John John Acometa que já tá molhadinha Aproveitar que já tá molhadinha É tô buzeteano de cima pra baixo Jonatas Kep, o número um de Recife Eu coca na batida, negu, 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 negu Caio ZL, deu jeito diferente Deu jeito diferente Ai, sacura, placa no rito Saí de Maranguape, brotei na tabatinga Pra lançar um hit com o Barca na batida Meio do nada, da loura se limpo nada Toda doura tatuada com a bunda desgraçada Dos pardos é paz, escolhe o teu só desgraçada Empurra, empurra, soca, soca, gosta quando me malpata A horada foda me importa com tua prada O Didi do baile já sabe meu esquema Me arrasta pro carro no estúdio da proposta Olha aqui, mulher, se liga nesse esquema Vou te fuder Empurra, empurra, soca, soca, empurra, empurra, soca, soca Gosto quando me malpata, gosto, 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 gosto Quando me malpata, gosto, 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 gosto Quando me malpata Rick no Beach, o mais brabo de Recife Saí de Maranguape, brotei na tabatinga Pra lançar um hit com barca na batata Meio do nada, da loura se limpo nada Toda doura tatuada com a bunda desgraçada Dos pardos é paz, escolhe o teu só desgraçada Empurra, empurra, soca, soca, gosto quando me malpata Tá horada, foda, me enfoca com a bunda desgraçada O DJ do baile já sabe meus temas Me arrasta pro carro no estúdio da proposta Olha aqui, mulher, se liga nesse esquema Vou te fuder Sem pena Empurra, empurra, soca, soca, empurra, empurra, soca, soca Gosto quando me malpata Rick no Beach, o mais brabo de Recife Jonathan's Cap, o número 1 de Recife A mulher moderna não quer saber de intriga Não curte fofoca, não arruma briga Isso me estriga, isso me fascina Na hora H ainda traz sua mãe Então pena me falar que ele é seu Mare do desvote, não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga Talarica é o caralho, quem divide e multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica E senta na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Talarica Tava sentando no macho da tua amiga Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Talarica é o caralho, quem divide e multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica E senta na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Porra CGT E agressividade E chame de MC A mais original A mulher moderna não quer saber de intriga Não curte fofoca, não arruma briga Isso me estriga Isso me fascina Na hora H ainda traz sua mãe Então talarica, fala que ele é seu Marelo dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga Talarica é o caralho, quem divide e multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica E senta na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Talarica Tava sentando Tava sentando no macho da tua amiga Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Talarica é o caralho, quem divide e multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Curra a seinem um dia, mas vou ter que provar essa pica Caraca é um dia, masffer Chame de MC a mais original Jonatas Kep, o número 1 de Recife Ah, fiel embaça quando eu tô baratinando Tô aqui com as amigas, daqui a pouco eu tô chegando Ser maldade minha vida é só uma breja com os meninos Só não posso mandar foto e o efeito clandestino Eu juro que eu tô quieto, elas que querem ver comigo Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Ô vagabundo, onde você tá? Chapa, chapa, sou da hora de você chegar Olha, moço negra tá 1%, eu vou ter que desligar, tá? Se eu pegar, aí passa mal Vou raspar o cabelo, vou quebrar no pau Vou raspar o cabelo, vou quebrar no pau Vá aprender temendo de mulher de marginal Vá aprender, aprender, aprender temendo Tito, 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 de mulher de marginal Acabou, onde você tá? Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Duido, duido pra encontrar o eventozinho clandestino Porra, John Jones, tu nunca ouvei Desse jeito, saudades, saudades Eu sou doido pra encontrar o eventozinho clandestino Ah, fiel embaça quando eu tô baratinando Tô aqui com as amigas, daqui a pouco eu tô chegando Pra ser maldade minha vida é só uma fleja com os meninos Só não posso mandar foto e o evento clandestino Eu juro que eu tô quieto, elas que querem ficar comigo Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Ô vagabundo, onde você tá? Já passou da hora de você chegar Olha, moça já tá 1%, eu vou ter que desligar, tá? Se eu pegar, aí passa mal Vou raspar o cabelo, vou quebrar no pau Vou raspar o cabelo, vou quebrar no pau Vapre detemendo de mulher de marginal Vapre, vapre, vapre detemendo Vapre, vapre detemendo Tindu, 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 tindu Se eu pegar, hoje você tá? Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Doido, doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Porra, John Jones, tu nunca é o velho Desse jeito o sol é só Tindu, 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 tindu Não vai encontrar o eventozinho clandestino Vai, vai, melhor chegar, pô, senão vai sair nas páginas Jonatas Kep, o número 1 de Recife Tando me luta, tindu, 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 tindu E o bolezinho tá de lado, pique mal, voz não tá, não é que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já lago plantão Vale de favela é o destino, manda localização pras perereca Se que é baile da rua, dá gole a sua hino Sobre o flash do laranjinha, ela mola na xerecus, que ela bota a palma da mão no chão Empina a bunda pra baga a bunda, faça que tu é de esposa e sal Empita a palma, tudo morre, o baile vai pegar no lado Bota fogo no lugar, entende galo E deixa as carnes rosas, joga linda bunda, bunda, bunda Aí, sofre o flash do laranjinha, ela mola na xerecus, que ela bota a palma da mão no chão Empina a bunda pra baga a bunda, 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 bunda Manda localização pras perereca Bota, 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 palma da mão no chão Empina a bunda, 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 bunda Só não desforra, Jhonny, tu nunca é eu, bem Desse jeito só vai sair, eu disse E a razão do Jhonny, não tem jeito Ó, essa minha cara de mal vai te deixar no prejuízo No olho a olho é bar, soltando com força, escutando o gemido A tropa dos cachorros que te colocando a treta O time tá formando os caçadores de puc... Sou, sou, o dono do menino Cara fechada, e o bonezinho tá de lado Pique mal, voz não tá, minha equipe passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se quer baile da rua, dá gole a sua hino Sofre o flash do laranjinha, ela mola na xerecus, que ela bota a palma da mão no chão Empina a bunda pra baga a bunda Mossa de pôr é de esposa e sal Mossa de pôr é de esposa e sal E a raiz doando John Jones, não, não tem jeito Jonatas Cap, o número um de Recife Bota a espada pra ser nada Ai, bicho, não tá discutindo não, cara Comigo é esse Pouco papo e muita música É o dom As fadas Originais, tá? Já que, já que tu é fada, então pega na minha vara Acendi a luz pra eu ver tua cara de safada Tu sabe como eu fico quando eu tomo cerveja Eu vou te comer aqui em cima dessa mesa Mas tem que ser logo antes que alguém me veja Não, não, para, vai, vai, não posso não, não posso não É a tropa das criminosas que curte transar em pé Gosta de um boy tatuado, trajado de jacaré Eu vou fazer o que tu manda Tu vai se tremer todo dia com a linguada que eu vou dar Tu vai fazer o que eu manda Meu malvado favorito tá me deixando sem ar É a tropa das criminosas que curte transar em pé Tá me deixando sem ar Tu vai se tremer todo dia com a linguada que eu manda Tu vai se tremer todo dia com a linguada que eu manda E bota a espada pra sentar E bota as contas, bota as contas, bota a espada pra sentar E bota em contas, 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 contas pra citar Já que tu é fada, então pega na minha vara Acende a luz pra eu ver tua cara de safada Tu sabe como eu fico quando eu tomo cerveja Eu vou te comer aqui em cima dessa mesa Mas tem que ser louco antes que alguém me veja Não, não, para, vai, vai, não posso não, não posso não É a tropa das criminosa que curte transar em pé Gosta de um boy tatuado, trajado de jacaré Eu vou fazer o que tu manda Vai se tremer todo dia com a linguada que eu vou dar Tu vai fazer o que eu mandar Meu malvado favorito tá me deixando sem ar É a tropa das criminosa que curte transar em pé Que curte transar em pé Tá me deixando sem ar Tá me deixando sem ar Tu vai se tremer todo dia com a linguada que eu vou dar Tu vai se tremer todo dia com a linguada que eu vou dar Tu vai se tremer todo dia com a linguada que eu vou dar E bota a espada pra sentar E bota as potas, 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 pot Na safadeza ela pega no meu oitão Sarra a bunda no cano bem crumadão Eu de peça na mão, escamando na favela De 160 chama a atenção das cadela Tira esse fio dental e passa a chota na minha pele Vai encostando na peça se você quiser sarra Vai encostando na peça se você quiser sarra Amor, amor, deixa eu cortar sua escola Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Vai encostando na peça se você quiser sarra Vai encostando na peça se você quiser sarra Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Embranca sua safadinha Embranca sua safadinha É 700 por minuto e o vovô gosté de soca Soca, 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 soca É 700 por minuto e o vovô gosté de soca Soca, 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 soca Ninguém tá aguentando com ele, não Na safadeza ela pega no mil oitão Sarra a bunda no cano bem cromadão Eu de peça na mão, escamando na favela De 160 chama a atenção das cadela Tira esse fio dental e faça xota na minha pele Vai encostando na peça se você quiser sarra Vai encostando na peça se você quiser sarra Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Vai encostando na peça se você quiser sarra Vai encostando na peça se você quiser sarra Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Em proca só salvadinha Em proca só salvadinha É setecentas por minuto e o vovô gostar de socar Soca, 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 soca É setecentas por minuto e o vovô gostar de socar Soca, 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 soca Ninguém tá aguentando com ele não Se ele no beat, safado Jonatas Kep, o número 1 de Recife Vale a pena lembrar-me Afilto, filto Ah, de talo coxa Aceita essa proposta Hoje o maloqueiro vai fuder com essa donzela Do peito em um graúdo, da pepeca na tela Ela é parte da zona sul e só quer os favela Que te pega e te machuca, te chamando de pé Bota na jack, tiro da jack, bota na jack, bota na jack, bota na jack Bota na jack, 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 bota na jack Quem souco caro, agora é de pé Peito é com a madrana, peito é com a graúda E anda Bipota, botan, botan, botan Ô segurança, bota, botan, botan, botan Hoje o maloqueiro vai fuder com essa donzela Do peito em um graúdo, da pepeca na gela Ela é parte da zona sul e só quer os favela E que pega e te machuca te chamando de pé E bota, 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 bota E bota, bota, bota Mesfalo que carou, agora é de venha Do peito em um grauco, da pepeca na gela E bota, 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 wait Bota, 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 bota Bota na Jack, bota na jack Bota na Jack, bota na Jack, o bota no pincelo do mundo Jonatas Kep, o número 1 de Recife Adriãozinho Minha padilha é Viego Saturno Aqui da voz da TBT liga querendo me ver Calma aí bebê, calma aí bebê Só não pode se envolver no quarto eu e você Bota pra fuder Que só não fale relembrar do que ele faz o TBT O TBT que ele quer, claro que pode ser gostado Eu de fato lá no quarto tomando tapão no rato Eu de fato lá no quarto tomando tapão no rato Hoje o tempo tá bom, tá bom pra pegar pra na vida Ninguém me forçou, eu vim pra safar Eu sou uma teta de abate, só pra dar a voceta Hoje o tempo tá bom, tá bom pra pegar pra na vida Hoje o tempo tá bom Quem disse que você tá, que tal do TBT Das vezes você tá de mel Hoje você fode com a sua fada, acho o cabelo Você tá de mel Hoje você fode com a sua fada, acho o cabelo Diretamente de JB Deve ser na voz Não é mentira não, arrepia danado Aqui da voz tá TBT, liga querendo me ver Calma aí bebê, calma aí bebê Só não pode se envolver no quarto eu e você Bota pra fuder Que só não fale relembrar do que ele faz o TBT O TBT que ele quer, claro que pode ser postado Eu de fato, lá no quarto, tô no meu tapão no rato Eu de fato, lá no quarto, tô no meu tapão no rato Hoje o tempo tá bom, tá bom pra pegar pra na vida Ninguém me forçou, eu vim pra safar Eu sou uma teta de abate, só pra dar a voceta Hoje o tempo tá bom, tá bom pra pegar pra na vida Hoje o tempo tá bom Quem disse que você tá, que tal do TBT Das vezes você tá de mel Hoje você fode pra safadas de um cabelo Você tá, que tal do TBT, você tá de mel Hoje, hoje você fode pra safadas de um cabelo Rick no Bitch, o mais brabo de Recife Ai!